E aí galera, somos do canal Kelvin Jailer, eu sou o Alisson, eu sou o Kelvin, meu nome é João, gente, antes de ver o vídeo, por favor, inscreve aqui no canal, é, dá like que isso ajuda muito, e nos siga no Instagram, gente, nossos vídeos vão estar aqui, é só sei lá, isso e a gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.